Música Entrei no shopping, comprei peça da Oakley Saí do shopping, de rende ou revô Quiser cofio o que é meu fim, só sabe me criticar Tô de R2 na facin, jureleu, guarujá É o paraíso, parece que eu tô no céu 17 de AP vest, toma no Jack de Mel Os meus parceiros, são tudo malocleiro E a vida malocleira, botou o caberão no pé Deixou de ser meliceira É o bebê, causando distúrbios, segura a conexão É o bebê, o DJ Ruangu Entrei no shopping, comprei peça da Oakley Saí do shopping, de rende ou revô Quiser cofio o que é meu fim, só sabe me criticar Tô de R2 na facin, jureleu, guarujá Mas é malocleira, tem azeitona, é de metal É o boca de tijolo, pros ladrãozinho de varal A meduzona, assombrou a comunidade E essa eu comprei, lancei no nenê raridade Entrei no shopping, comprei peça da Oakley Saí do shopping, de rende ou revô Quiser cofio o que é meu fim, só sabe me criticar Tô de R2 na facin, jureleu, guarujá Entrei no shopping, comprei peça da Oakley Saí do shopping, de rende ou revô Quiser cofio o que é meu fim, só sabe me criticar Tô de R2 na facin, jureleu, guarujá Tô de R2 na facin, jureleu Tô de R2 en Heart Amor